Oferecimento Fleming Redes de Farmácias A saúde é um dos principais temas, assim como a segurança e educação E também assistência debatido nos programas eleitorais, enfim, nos debates E também já durante a campanha eleitoral Que aliás já iniciou nessa semana, a gente já teve mais uma vez a discussão com relação à saúde Na Câmara de Vereadores, houve uma discussão também aí nas rádios e nas redes sociais pelos pré-candidatos Então é um assunto realmente bastante importante para a gente falar desse assunto Então nós estamos aqui hoje com o professor Everson Krum, que já foi coordenador aí da saúde Aqui no município de Ponta Grossa, lembra quando eu tinha no governo Volos Grau Quando eu tinha uma estrutura que era nos terminais centrais, inclusive ele também junto com o pronto-socorro Vice-reitor, também foi candidato à reitoria recentemente Professor da Universidade Estadual do Ponta Grossa e servidor público Quando nós defendemos bastante o serviço público e servidor público para nós tem um papel bastante importante Seja bem-vindo, Everson Krum Obrigado Roberto, obrigado pelo espaço, pelo convite para participar Obrigado ao portal BNT também Para que a gente venha aqui analisar, discutir, conversar Para verificar o que pode ser feito pelo bem de todos nós que somos cidadãos da nossa cidade Que fazemos parte da região e que tudo isso impacta no nosso dia a dia A saúde tendo algum problema certamente vai impactar na convivência com os familiares Na convivência com parentes, com pessoas que fazem parte do nosso ciclo diário De trabalho, do nosso ciclo de relações Então isso é muito importante Muito bem, então antes da gente iniciar esse bate-papo Lembrando que o nosso programa, o nosso bate-papo tem aí o oferecimento da Dega Imperial E também das farmácias Flaming Falando em farmácias Flaming, ontem inclusive Essa semana eu estive lá à tarde comprando novamente medicação Sempre a gente busca também farmácias Flaming Ou seja pelo atendimento, aí pelo telefone, pela entrega E ontem também estive lá presencialmente Um abraço inclusive aí para todos os funcionários da farmácia Flaming Para a direção que está sempre aí à disposição da nossa população Então vamos lá, Evolson Saúde, saúde realmente como nós já falamos Ele interfere diretamente no dia a dia de cada um E você tem uma experiência assim bastante grande Não só na questão da gestão Mas também quanto formador, professor da universidade E cidadão que acompanha aí diariamente o nosso sistema de saúde Seja o público e o privado Este ano, como falei no início, nós temos eleições municipais E esse assunto ele já, acho que vai ser o principal assunto no debate Um dos principais pontos que a gente tem visto na discussão aí nos últimos anos E agora nesse ano se intensificou É a questão do hospital municipal Então vamos para um assunto assim que é bastante polêmico O pronto-socorro, o hospital Amadeu Pup Que no dia 1º de abril de 2022 Ele encerrou as atividades Foi fechado pelo governo municipal da atual gestão Alegando dentre várias discussões Questão de estrutura Que o hospital não teria uma estrutura adequada para fazer o atendimento E também de que não é obrigação do município A questão do pronto-socorro no atendimento secundário Embora outros municípios, assim como Ponta Grossa Teve por vários anos um pronto-socorro municipal E um hospital Como que é a tua visão com relação ao fechamento do pronto-socorro E aos municípios que mantêm ainda um hospital municipal Com recursos próprios E é claro, com participação do governo do estado E esse acho que é um dos pontos Quem que faz, quem que paga o custo de um pronto-socorro municipal E um hospital municipal Veja, desde a Constituição de 1988 Nós evoluímos por vários modelos de gestão A Constituição define que os entes federativos O governo federal, o governo estadual e o governo municipal Têm suas responsabilidades Mas eu chamaria a atenção para que Quem precisa não quer saber de quem é a obrigação Não quer saber quem é que é o responsável Por uma atividade ou por outra atividade Ele quer o atendimento Nós, das mais diversas formas, fazemos contribuições Para o estado, de uma maneira geral Estado, que eu quero dizer, para os governos Que estão estabelecidos Então, e a gente quer o retorno daquilo que a gente Obrigatoriamente tem que pagar Daquilo que a gente tem que repassar Então, eu vejo da seguinte forma Nós temos modelos muito bem estabelecidos E com êxito de hospitais que sejam municipais Por quê? Porque há uma forma de você trabalhar com convênios De você trabalhar com parcerias De você trabalhar com cooperação De uma maneira em que também o governo do estado E o governo federal contribuam para isso Quem paga a maioria dos casos de média e alta complexidade É o governo federal Então, ele tem essa obrigação No município, sempre se comenta E é estabelecido que é responsável pela atenção primária E saúde e as UPAs Então, essa seria a obrigação dos municípios O estado viria com atenção secundária Ambulatórios de especialidades E mais a parte hospitalar E o governo federal é assessorando tudo isso E também repassando recursos para suprir isso Então, eu vejo da seguinte forma Nós temos modelos exitosos De hospitais municipais Que contribuem para a melhoria da qualidade de vida Da sua população Eu, eu Quando, quando veio um Em maior grau essa discussão Eu fui pesquisar alguns municípios Nós temos municípios de Goiás Nós temos municípios de São Paulo Nós temos Joinville Que tem hospitais municipais E que eles trabalham em parceria com o estado E com o governo federal Buscando principalmente o credenciamento Para que algumas ações que são feitas nesses hospitais Possam receber dinheiro federal e dinheiro estadual Eu não concordo muito com esse termo De obrigações Isso é do governo do estado Para cada ente Quem, como eu digo Quem precisa Ele não quer saber de quem é a obrigação Ele quer o atendimento Então, há formas Tem maneiras De você trabalhar com cooperação Com convênios Com acordos Para que o maior beneficiado seja a população Para que ela não fique desprovida de atendimento Então, resumindo, Roberto Eu sou aqueles que possam Eu sou favorável A que haja um hospital público municipal Como outros locais Como outras cidades do país Nós passamos por essa dificuldade aqui Porque houve uma decisão Naquela época De que haveria o fechamento do hospital municipal Do Amadeu PUP Só que Nós estávamos Finalizando o período de pandemia E aí várias doenças Não transmissíveis Crônicas não transmissíveis Tudo que ficou represado naquele momento Saiu do Saiu da represa Estava na fila Estava na fila Estava entrando para o atendimento Veja, ontem Eu posso me enganar Eu posso me enganar Porque eu não recordo desses dados Ontem Saiu uma informação Uma reportagem Sobre o número de cirurgias eletivas Que estão represadas no Brasil Que estão atrasadas no Brasil Não é questão de ponta grossa Não é questão de ponta grossa Então é enorme o número de cirurgias Por quê? Porque ficou parado Não se fazia cirurgia eletiva Porque o atendimento Era atendimento de urgência e emergência Durante o período da pandemia Então isso fez com que Ficasse parado Continua parado E é difícil de você suprir Mesmo fazendo um bom número de cirurgias eletivas Ainda assim falta Porque a população continua adoecendo A população continua envelhecendo Nós estamos ganhando mais idade E à medida que Aproximadamente 2% ao ano Você tem de pessoas que estão mudando da faixa etária E precisando de atendimento especializado E que vai utilizar por mais tempo O serviço público No caso de quem não tem plano de saúde Exatamente O plano de saúde às vezes passa a ser inibitório Pela questão do pagamento É difícil que muitos paguem Um corte com relação à pandemia Eu lembro que a gente acompanhou bastante essa discussão Inclusive na pandemia Não só houve o aumento do atendimento Por causa do número de casas Tudo aquilo que a gente passou Mas muita gente perdeu o emprego E perdendo o emprego Perderam o plano de saúde Exatamente Muita gente que tinha plano de saúde Migrou para o sistema único de saúde E sim para a educação pública também Também E fazendo também uma observação Em relação a essa questão dos planos de saúde Os planos de saúde Estão ficando cada vez mais caros Ele tem um custo maior Por quê? Porque novas tecnologias são incorporadas Nos planos E novos atendimentos A INES obriga que os planos têm Exatamente E gera um custo Então isso gera um custo O plano está aí para suprir essas necessidades Mas ele tem um custo Ele vai jogar na planilha Vai jogar na planilha E vai dividir entre todo mundo Que faz parte daquela planilha Então se você tem mais atendimentos Atendimentos mais especializados Atendimentos mais caros Não existe grátis Isso é matemático É matemático Ele não é o SUS Ele não é o SUS O SUS ele vai atender Com o mesmo Não de começo do recurso Mas com aquele que você continua contribuindo Exatamente O bastante O atendimento é igual O plano de saúde não Quanto mais tecnologia Quanto mais serviços Que ele oferece Ou é obrigado a oferecer Ele vai dividir Entre os usuários E é claro A questão do valor vai subir A questão também Da expectativa de vida aumentando Perfeito Aumenta o valor da mensalidade Exatamente Porque nós estamos envelhecendo muito melhor Roberto Nós Eu tenho quase 55 anos Eu faço parte de uma geração Quando eu tinha 20 anos Eu admirava os 40 Hoje nós aos 55 Somos os antigos 40 Porque nós vamos longe Uma pessoa de 50 anos Há algumas décadas Era um senhor Uma senhora Exato Hoje alguém de 60 anos Não é senhor e senhora É um adulto maduro Você fala sobre a educação Ou pela lei do seu Já é Não é de 60 Ele é sexagenário Mas é um adulto Tem boas condições Pode fazer Tem recursos Diagnósticos Tem recursos médicos Tem recursos terapêuticos Tem recursos medicamentosos Que fazem com que Ele prolongue cada vez mais Vai E isso tem um custo Tudo impacta na saúde Impacta E se E aí é É questão do público Tanto do público Quanto do privado Principalmente Mas principalmente no privado Você precisa que alguém Ajude a pagar Essa conta E que não gaste Então tem que entrar No plano Pessoas novas E que usem pouco O plano de saúde Para Para equilibrar Aqueles que usam Um pouco mais A conta não fecha Como você está tendo Uma maior As pessoas estão ganhando Mais idade Estão amadurecendo Estão envelhecendo Os planos estão ficando Com uma base Muito grande De pessoas De mais idade E que Gastam No plano E que é um direito Da pessoa gastar No plano Por isso que ela Fez plano Só que precisa De alguém Que entre Para ajudar A fazer o financiamento Disso Alguém que entre Que gaste pouco Para poder Financiar aqueles Que gastam mais Então os planos Passaram por isso Também E nós Que somos Do serviço público A gente vê bem Isso que você comentou A vilda A migração De pessoas Que anteriormente Usavam plano Pelos mais motivos Não conseguem Pagar mensalidade Ou então Era um plano Empresarial Às vezes prioriza Só o filho Às vezes a família Tinha um plano E não conseguindo Pagar por diversos motivos Vamos pagar Só dos filhos Só dos filhos Que é o que gera Mais preocupação Quando fica doente E que precisa De um atendimento Mais especializado Então tudo isso Forma uma cadeia E o sistema Está na constituição O sistema privado É complementar Então nós Nós não podemos imaginar O SUS Independente Do sistema Privado Eles se Interrelacionam Muitas vezes Podem ajudar E são fundamentais Para diminuir A procura No serviço público E a pandemia Mostrou bastante Isso O quanto O sistema Público De saúde Ele é importante E tem algumas Situações Que você não tem Na rede privada Você não tem Um SAMU Particular Exato Você não tem Um SEAT Particular Então quando A pessoa pode ter O melhor plano de saúde Ele quer que tenha Helicóptero Que vai buscar E tudo mais Mas se ele Sofreu um Acidente De carro Ou algum familiar O primeiro atendimento É feito Por alguém Que é do SUS Do SUS Ou SEAT Ou SAMU Então aquela história Não depende do sistema Público Não depende do SUS Se precisar De uma ambulância Vai precisar Vai O primeiro atendimento É do serviço público Então Tudo isso Começou a Formar Eu acho que Começou a fermentar Fim da pandemia Novos recursos Tecnológicos Que foram Descobertos Na pandemia Faço um outro Parênteses aqui Algumas terapias Hoje Contra câncer Que são caríssimas Que são caríssimas E que é fruto De pesquisas E que Os resultados Obtidos Durante a pandemia Foram utilizados E aperfeiçoados Para algumas Dessas terapias A imunoterapia É uma dessas Que é muito atual Só que custa E ainda não está Totalmente disponível No SUS Ou é parcialmente Disponível No SUS Então tudo isso Começou A trazer Para nós Ou começou A se formar Ainda Não pode ser Dessa forma Como se fosse Uma tempestade Perfeita É a tempestade Que está se formando E que está Desembocando agora Eu ressalto Que é Algo que nós Temos que Nos acostumar E utilizar Cada vez mais Na pandemia Isso foi utilizado De uma forma Mas agora É a ciência A pandemia Deu-se muito Valor à ciência Aquilo que era Comprovado Estudos matemáticos Mostrando como seria A evolução O que iria acontecer A questão de medicamentos Que é da ciência A questão dos estudos 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 Fundamental Que é Fantástico Exatamente E aí Aproveitando Essa tua Ótima observação Sobre o Instituto Oswaldo Cruz A Fiocruz Avisou agora Em janeiro Que nós poderíamos Ter um momento Atípico Ela avisou Final de janeiro A Fiocruz Já tinha emitido Boletins As sociedades Médicas Também emitiram Boletim Que estava Na iminência Devido Ao El Ninho O aquecimento Chuvas Além do Do tradicional Foram emitidos Alertas De que nós Poderíamos passar Por isso agora E estamos passando O alerta foi De que Março Poderia ser Atípico E aí A gente Começa Em março E estamos Nessa Situação Que não é exclusivo De Ponta Grossa Mas conversar Para resolver isso Curitiba está passando Por isso Florianópolis Está passando Por isso Cidades de Santa Catarina Porto Alegre Está passando Por isso Daqui a pouco A gente vai voltar Na questão dos casos Da dengue Recentemente Que eu entrevistei O Leandro Monteiro inglês Que é veterinário Do município de Ponta Grossa Cuidado das zoonoses Antes de iniciar o aumento De casos Mas já era previsto Daqui a pouco A gente vai falar Sobre essa questão Do aumento Do número de casos Mas vamos voltar A questão do hospital municipal Então você Da área Especialista Entende e defende De que realmente Municípios Seja de médio Ou grande porte Tenham hospitais Municipais Ou pronto-socorro O problema está Na questão da gestão E do financiamento Acho que esse é o principal Problema Porque acho que O município Através de uma secretaria Municipal de Saúde Ou uma fundação Municipal de Saúde Que é o caso De Ponta Grossa Ele tem mais condições De dar um atendimento Melhor ou de ver Onde estão os problemas Do que o estado Ou a união Que estão mais distantes De cada município Mas o grande problema Que nas vezes Ponta Grossa Não sei se é só Esse o problema Não sei Mas não estava conseguindo Manter o financiamento De um hospital municipal De um pronto-socorro Aí a questão Em vez de fechar É discutir Com os outros entes Ou seja Estado e a união Vamos supor Estou gastando X aqui Com algo da saúde Que não é Uma exclusividade Nenhuma obrigação Minha Então vocês Estado e União Tem que dar Sua participação Sua contrapartida Para que a gente Possa manter Esse sistema Se não for atendido Pelo município Fechar o pronto-socorro Como aconteceu Ele vai desembarcar No estado Então Essa pessoa Terá que ser atendido Com mais Atendimento mais rápido Ou mais lento Mas ele vai ter que ser atendido Alguém que sofre Um acidente De moto Que era atendido No pronto-socorro Que era feito Uma cirurgia Amputação de dedo Amputação de dedo Cirurgia da vesícula Que são cirurgias Entre aspas Simples e rápidas Que aconteciam No pronto-socorro Municipal No hospital Municipal E hoje a pessoa Aguarda uma vaga Na central de leitos E é encaminhada A um hospital Do estado Da região Exato E aí com uma Com uma Com um negócio Assim que Que É difícil De De explicar Para a família Para Para colegas Ou com o sofrimento Ele está com o sofrimento Difícil Que o paciente Vai para uma outra cidade E não é atendido Em Ponta Grossa E daí Ele não vai poder Acompanhar Socorro no hospital Isso Ou aqui na região Acompanha Acaba indo Para uma outra cidade Para receber O atendimento Dificulta A família Às vezes Não tem Contou Juntou o dinheiro Para ir até Um Um Estabelecimento Público Para ir para uma UPA Para um outro lugar Às vezes vai com o dinheiro Contado Em ônibus E a gasolina Que alguém Paga lá Para levar Então E para ir para uma outra cidade É pior ainda Então falta Falta essa E vai faltar O acompanhamento Uma questão De Até de humanização A pessoa não vai poder Ficar acompanhada Naqueles casos Os obrigatórios Tem que ter Do idoso Da criança Tem que ter Mas é uma dificuldade Para você Passar por isso Então Roberto Eu acho que Há modelos Em que você Possa Trabalhar Com hospitais Municipais Como eu te disse Esse hospital Municipal De De Joinville É muito bom É um hospital Municipal Muito bom Ele faz Várias atividades Com dinheiro Com uma parte Do dinheiro Sendo da prefeitura O estado Também entra E o governo federal A chamada Contra atualização Deixar muito claro Quanto cada ente Vai ter que Colocar Nesse Que ele Serviço Em funcionamento Porque assim Se você Se você For fazer Cirurgia Você deu o exemplo Aqui Se você for fazer Cirurgia de vesícula Você tem que ter Todas as condições De vigilância sanitária Estruturais Isso para os hospitais É tabelado Mas cirurgia de vesícula Custa X Em média Isso E aí pede Para por exemplo Uma das alternativas É que Pede para que O governo federal Pague essa cirurgia E o governo federal Vai ter interesse Porque a fila Está aumentando Cada vez mais Algum local Vai desembocar Vai desembocar E aí Fazendo isso O hospital municipal Ele tira Ele filtra Ele faz Uma triagem Dos casos Que são mais Complexos E que Na ausência Desse hospital Municipal Acabam Tomando o lugar Tomando a vaga Por algo Que não é tão Complexo E que Um paciente De alta Complexidade De média Complexidade Precisaria De atendimento Daquele leito Mas daí Está ocupado Por mais de um Demora Não consegue fazer E as vagas Elas são limitadas Não é assim Aumentar o número De vagas De um dia para a noite Exatamente Uma questão Algo Excepcional Isso No normal Não é tão simples Aumentar 5 ou 10 vagas De lei E o bolo É um só Então você vai ter que Dividir o número De vagas Que tem Você vai ter que Dividir com tudo Que está sendo Necessário Naquele momento As demandas E as doenças Que estão Precisando E é importante Destacar para quem Está nos acompanhando Nesse ano de eleição Tem muita discussão Muito debate Tem que abrir O pronto-socorro Imediatamente Vamos abrir No ano que vem Se eu ganhar Eu abro O pronto-socorro O hospital municipal E nós aqui Estamos falando De uma questão Não é uma questão Política É uma questão Técnica Técnica E da necessidade E de custo Exato Porque o Roberto Sou candidato a prefeito Ah, eu acho Que a população Quer ouvir Que tem que abrir O pronto-socorro Eu prometo E depois Janeiro está aí É Janeiro está aí Existe o custo Do hospital Exato Os profissionais Nós temos que ter Os insumos Os equipamentos Enfim A manutenção Ele vai custar Um valor Que não é barato Não ter um hospital Exato Então não basta Durante a campanha Eu discutir Prometer Para ganhar o voto E depois Não conseguir cumprir Aquela promessa Porque se eu não Combinar direito Com os adversários Seja com o governo Do estado Ou com o governo Federal Se eu não tiver Um plano De como que eu vou Falar Vou reabrir O pronto-socorro Já tem Um modelo Como você falou Existem alguns modelos Que estão funcionando E que deram certo Então tem que buscar Esses modelos E colocar para a população Olha Existe sim Uma forma de município Manter um hospital Nós temos alguns Exemplos E esses exemplos São bons exemplos Que nós podemos Implementar No município Exato Mas precisa de ter Uma garantia Do governo do estado Do governo federal Para que isso funcione E não só a vontade Porque vontade Todos têm É A vontade De que a violência Acabasse Mas da vontade Para a questão prática Tem uma distância grande E às vezes a gente vê Que durante o período eleitoral Parece que sim A vontade Que é colocada Durante o debate É algo que vai acontecer Já a partir de janeiro A gente já viu Diversas promessas De campanha E muita gente Acaba Decidindo seu voto Definindo seu candidato Por uma promessa Uma promessa E para nós Independente de candidato A ou B Nós estamos falando De todos Então se o Roberto For prefeito Se o Eroson For prefeito O problema É o mesmo Temos que ter um hospital E o hospital custa X Como manter Para que a gente Possa cumprir Aquela promessa De campanha E a população Possa voltar A ter esse atendimento Como você falou Que ele é importante Ter um hospital É fundamental Isso é importante A gente deixar claro Que o debate Vai acontecer Mas que ele não Seja um debate vazio Só de uma promessa Do que vou reabrir O hospital E sim Para colocar Para a população Principalmente Quem está nos ouvindo Aqui acompanhando Que quando tiver o debate Seja colocado Mas como que vai ser feito O município tem condições De manter sozinho O hospital Eu acho pouco provável Vai precisar de ajuda Acho pouco provável Que o município Só com recurso Próprio Mantenha um hospital Municipal Então isso Tem que ser deixado Muito claro Vai precisar De apoios Eu Do que a gente Está acompanhando agora Roberto Isso vai evoluir Eu tenho Uma expectativa Positiva De que haja Um acordo Que haja Uma cooperação Para que tenha Que um Um cidadão Um usuário Do nosso sistema Ele não tenha demora Que ele seja atendido Com maior brevidade Então eu acho Que os três Os três níveis De governo Vão Trabalhar Eu sou um Otimista Eu acho que Vai ter alguma solução Vamos pensar em alguma solução Porque Senão a fila vai aumentar mais ainda O transtorno vai aumentar mais ainda Dependendo do resultado Da eleição A questão da fila na saúde É algo que existe no Brasil inteiro E faz tempo Porque a demanda é maior Do que a oferta Então isso Infelizmente é algo Que acontece Não é de agora Não é só no Brasil No exterior também Em outros países Também é igual Você que acompanha A saúde Acompanha O modelo americano O modelo europeu De como é que eles fazem Então a gente lê sobre isso A gente fala também Sobre a questão do SUS Que é uma questão importante Para a gente colocar Para as pessoas Claro Que é uma coisa Bastante importante O Brasil É um país que se indiferenciou Dos demais Ou viu alguns E é importante esclarecer Como que funciona A questão do financiamento Do SUS Então essa questão Do debate É importante E os candidatos Ou pré-candidatos Quando for discutir Ele já tem que estar Batendo lá na porta Do Estado Antes de Assumir o novo mandato Até mesmo Durante o período eleitoral Para cobrar Do governo do Estado Também da União É um compromisso De que Ele sendo o vencedor Ele apresentar A proposta dele Ele vai no Estado Do Estado Ou da União Porque não adianta Você prometer E depois que ganhar a eleição Tentar corretar Se você não tiver Esse compromisso Então o Estado Tem sua obrigação Com relação à saúde E a União também Então essa cobrança Tem que ser Desejar para que Aquele modelo Que seja proposto Que será implementado Tenha o aval Do governo do Estado Então isso independe Do partido Porque hoje nós temos O governador Ratinho Júnior Que é um determinado partido Mas ele Enquanto gestor do Estado A Secretaria de Saúde Através do Beto Preto De Estado Da Saúde Eles tem que atender Os 399 municípios Sem dúvida Do Paraná Independente De sigla partidária De cada prefeito Então esse compromisso Tem que ser com todos Os candidatos Então tem que se embuscar E tem que se cobrar Do Estado Exato E o Estado E a União também O que ele puder Jogar para o município Nós tivemos Recentemente Mas nós já tivemos A municipalização do trânsito Que era o Estado A questão das guardas municipais Guardas O município está assumindo A questão da segurança pública E isso é uma tendência De que ele vai se acentuar Então o Estado Aos poucos Vai contratando Minas policiais militar Para que o município Absorva Os municípios absorvam Então para ele é bom Então quanto mais O município absorver De serviços Que é do Estado Da União Melhor para esses entes Desde que pague Desde que pague Vai chegar a algum momento Vai ter Condições de atender Saúde, segurança Assistência E orientando serviços Não que não seja obrigação É aquilo que nós já falamos Tudo É importante E tudo é obrigação Do município Desde que Haja um combinado Ali na questão Dos recursos E que haja benefício Sim E que haja melhor E que haja benefício Para quem é o usuário É importante ter Mais guarda municipal Mais segurança É O município tem condições De bancar sozinho Se não tiver Tem que cobrar Do Estado É isso A questão é financeira É matemático Exato Então não tem milagre Não existe milagre Mas vamos voltar então Na questão Que é um dos problemas Que nós temos hoje Na questão das filas UPAs Com superlutação Que é a questão Da dengue A dengue Nós estamos percebendo Algo que nunca ocorreu Vamos falar aqui Do município de Ponta Grossa Mas também no Brasil Eu falei Que entrevistei Que o Leandro Que é veterinário Do município Naquela época Ainda não estavam Iniciando os casos De dengue Mas já existiu Um estudo Do Ministério da Saúde Apontando que Neste ano de 2024 Nós teríamos Um recorde de casos A nível de Brasil Acho que em 4 milhões 8,5, 5 milhões De casos Que seria O maior número Ocorrido até hoje E Ponta Grossa Eu lembro que eu comecei Assim Eu particularmente Eu não conhecia Ninguém que tivesse dengue Ou alguém da família Ou amigo Que tivesse dengue Hoje é comum Você ver Alguém do trabalho Ah Na família tem alguém Com dengue Um servidor público Você ouve Falar de muitas pessoas Que tem dengue O que aconteceu Que de repente Porque assim A variação da temperatura Nos últimos anos Já tem uma variação Tem uma semana Que está 10 graus Outra semana Está 35 graus Então essa mudança Do clima Já ocorre Há muito tempo Que fato Que teve de diferente Neste ano de 2024 Para ter essa explosão De casos Principalmente Que em Ponta Grossa Que é um município Que o número De casos De dengue Era baixíssimo Sabe Roberto Eu atribuo Alguns fatores Que associados Fizeram a isso Primeiro Nós não tivemos Um inverno rigoroso No ano passado Nosso inverno Do ano passado Foram alguns dias Que fez frio E o ovo O ovo do mosquita dengue Sobrevive Ele resiste Além disso Nós Isso já veio Com o tempo Como você falou Não foi de agora Já veio com o tempo Foram o que Nós estamos cada vez Mais entrando Nas áreas rurais Nós somos urbanos Mas pelo crescimento Da população Nós estamos entrando Estamos entrando Cada vez mais Desmatando E desmação Porque é uma necessidade Quem nos acompanha Aqui Que é daqui De Ponta Grossa Eu sou admirado De algumas regiões Do desenvolvimento De algumas regiões A região do contorno Ali Que é muito interessante O desenvolvimento Toda aquela região Do contorno Traz do centro de eventos Ali na rotatória Indo também Inclusive sábado Eu estive ali Teve a espalhada da fumaça Para levar a minha valentina Para ver a espalhada da fumaça A fila de veículos Estava no absurdo Exatamente Porque tem as pessoas Que estavam indo Para ver lá Essa atividade Estou um pouco diferente É E também das pessoas Que moram naquele entorno Que precisavam chegar Na sua residência A continuidade de casas E como falam os antigos Aqui era tudo mato É Não tinha Foi construído o centro de eventos Para trás ali era um chacra Exato Hoje é uma região Muito populosa Bem desenvolvida Já começa ali Nessa mesma região Eu circulei ali Bem rapidinho Roberto Pelo centrinho Ali da Santa Paula Está bem desenvolvido Aquilo ali Está bem desenvolvido Dependendo da pessoa Não precisa vir para o centro Da cidade Porque Ela resolve tudo ali E E uma outra região Que eu destaco muito Roberto De urbanização É a da Siqueira Campos A Siqueira Campos Está se transformando Aquilo A região Ali da Siqueira Campos Daquele bairro ali Ele terminava Perto daquele castelo medieval Ali Depois era tudo Era tudo Região mais Sem Sem muita Sem muitas Sem muitas casas Hoje está emendando Isso Hoje está emendando Ela está quase chegando Na Tetra Park Ela está logo no distrito industrial Logo no distrito industrial Então é muito desenvolvimento Para os dois lados Aquela região ali Daqui a pouco vai emendar Na Vila Sipa De tanta De tanta Casa Que está Que é o bairro Caracará Ali né As pessoas pensam que Caracará Só fica lá perto do aeroporto E não é né Ali também é Caracará Então se pegar ali Está quase emendando Na Vila Sipa Ali na região de oficinas Então nós somos entrando Cada vez mais Né E Um negócio que pode ser até Assim Singelo Roberto Pode até parecer Bobo né Mas que tem Significado É a gente mudar O predador natural Dos mosquitos Eu dificilmente Hoje vejo Sapo E dificilmente Vejo lagartixa Que são os predadores De mosquitos Né Sapo Você falou Os dias também Comentando minha família Em Ponta Grossa Eu não lembro Eu luto duas vezes Que vi sapo Aqui Na cidade Lagartixa A gente ainda sai Encontra Agora sapo É muito raro Onde você vê Faz tempo Que eu não vejo Lagartixa Então Que são predadores Que se alimentam De mosquito Então nós Nós fomos Em direção Ao que era O habitat Fural Né Nós fomos Fomos urbanizando Essas regiões O mosquito Tem fome Ele precisa comer E ele precisa De sangue Então Aí ele veio Não só Aqui Aqui nós temos Basicamente O O Egipte Né Mas tem outros Né Nós temos Pernilongo Coisa que a gente Via Pernilongo Em determinados Horários Hoje tem Pernilongo Meio dia Antes o Pernilongo Era mais da tarde Hoje em dia Ele não está mais Respeitando o horário Não está Teve que se adaptar Pelas mudanças Né Então tudo isso Favoreceu Em que O mosquito Tivesse Né O mosquito Tivesse Mais fome E o ano passado Foi diferente Como eu te disse Porque Nós não tivemos Um inverno Rigoroso Aí tivemos As enchentes De setembro Aí secou Calor Muita água Muita água Acumulada E daí nós Iamos na sequência Calor 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 Agora que a gente Imaginou que ia dar Uma trégua Que ia Diminuir o número De mosquitos Já vamos ter Uma outra onda De calor Que vai durar Dez dias Então mais calor Ainda Se chover Um pouquinho De água Aquele que Aquele mosquito Né O ovo Tô falando assim Em tom Até em tom De brincadeira Que se escondeu Pra se preparar Pro inverno Ele vai pensar Opa calor De novo E dá-lhe E dá-lhe Proliferação Né Dez Doze dias É o tempo Que é o ciclo Do mosquito Então Temos que tomar Esse cuidado Não dá pra Baixar a guarda Então juntou Tudo isso Urbanização Em áreas Que não eram Tão comuns A diminuição Dos predadores Naturais Mais a A própria Adaptação Do mosquito Fez com que A gente Esteja nesse Momento Aqui agora E mais a mudança Climática E teve um problema Esse aqui Do município De Ponta Grossa Esse é Responsabilidade E culpa Do município De Ponta Grossa Nos últimos anos Nas últimas gestões Não se contratou Agente de combate Às endemias Então isso É um serviço Importante Que deve ser Feito de forma Contínua Não é porque Ponta Grossa Não está Aí no foco Nos outros anos Nos anos anteriores De dengue Como é Cascavel Paranabaí Mais quente Mas ele é Fundamental Trabalho de prevenção Exato E para fazer trabalho De prevenção Fazer trabalho permanente Ele precisa de equipe Precisa de pessoal Condições De infraestrutura Fazer muito tempo Que não há Contratação Desse pessoal Tem aposentadoria Passa no outro Concurso público Reduziu muito Esta equipe Que fazem um trabalho Muito interessante Vão nos locais Nas próprias casas Os terrenos De orientação As pessoas As pessoas não gostam De ser fiscalizadas Por ninguém Você está sem cinto Não gosta Que eu guardo Temor O índio Te chama atenção Então as pessoas Não gostam De serem chamadas A atenção Mas a fiscalização É fundamental Porque é bem Do cidadão Da família E nesse caso Agora Se eu não Se eu Não me sentir Incomodado Que o vizinho Está com água Parada Eu posso Sofrer a consequência Se fosse o problema Só do vizinho Ainda vá Mas ainda vai sobrar Para mim Não respeita Ele vem e morde E daí você fica doente A gente fica doente Então é uma questão De planejamento De saúde pública Que não houve Nas últimas gestões Do município De aumentar Esta equipe De chamar Equipe permanente Para que você faça Esse serviço Esse trabalho Não ia resolver o problema Mas ele era Ia diminuir Com certeza Porque você tem Mais orientação Para as pessoas Tendo a fiscalização Nos terrenos baldios Já lembra Que a gente fazia As campanhas Nos sábados Com o próprio exército A companhia Tinha um rótare Que ia nos rios Também Ajudar nessa parte Ecológica Não tem que ser só Nesse momento De maior gravidade Ele tem que ser Contílio e permanente Mesmo no inverno E nos outros períodos Então isso É uma falha Muito grande Nas últimas gestões De não ter aumentado No mínimo Mantido As inquílias É um serviço Muito importante Que a população Às vezes Não percebe E não valoriza Agora está vendo Agora sente Quando ele Não está presente A população sente Lá vem aquele chato De novo Que bateu Se eu tenho um potinho Se as minhas plantas Estão com um aguinho Então isso é uma coisa Que parece ser muito simples Mas hoje a gente está vendo O quanto É importante Isso que está trazendo Prejuízo A nossa saúde Então a questão Da dengue É isso Então ele acabou Misturando Nós estamos Em um período De mudança De temperatura Nós estamos no outono Mas já começa A mudar a temperatura Aquele calor que tinha De repente Tem alguns dias Mais frio E a questão Respiratória A gripe A gripe convencional A questão De outras Doenças respiratórias Acabam acumulando Mas a questão Da dengue O resultado É não só Nas roupas Na rede pública Mas na rede privada Também aumenta A procura Por atendimento Aumenta a procura Aumenta a fila O que a gente está vendo Nos últimos dias Que o sistema está saturado E as pessoas realmente Estão sofrendo Bastante Então Roberto Agora é pouco Eu até estava com os alunos A gente estava discutindo E fazendo Uma simulação De alguém que chega Com dor de garganta Febre E dor no corpo Que é comum Nessa época Comum Nessa época Há poucos dias Isso Exato Febre, dor de garganta E dor no corpo Nós chegamos rapidamente A sete possibilidades Disso Só com dor de garganta Febre E dor no corpo Então Para você ver Como é complexo E é difícil Se você não tiver Estruturado Para que caminho Que você segue Se não tiver estruturado Com treinamento Com equipes Que saibam fazer Essa diferenciação Ajudem a fazer Ajudem a fazer Essa diferenciação Então é isso Que você falou É interessante E pode até Aumentar mais Porque Nós Agora Talvez a gente não tenha Muito A questão alérgica Que poderia também Contribuir Para confundir Para saber O que está acontecendo Com aquela pessoa Claro que tem exames Tem Uma conversa Bem detalhada Com o paciente Você segue um caminho Mas isso depois De chegar na unidade De atendimento De chegar na unidade De atendimento Senão Fica realmente difícil Uma dificuldade Roberto Que Difícil Que não é muito visto Com grande quantidade Isso que eu vou comentar agora Trabalhador Trabalhador Trabalhadora Chega em casa Cansado Sete horas da noite E é natural Que a noite Nós temos algum Nós temos um hormônio Que de noite Ele diminui a sua quantidade Para deixar você dormir Aí que os sintomas aparecem Aí os sintomas aparecem Aí A noite também A mãe A avó O pai Foram e pegaram O filho Que estava no semeio Estava com a avó Estava com alguém Chega E já veio o bilhetinho Estava meio Estava meio Estava meio Estava meio Estava meio A noite A noite Esse hormônio Esse hormônio Ele diminui A sua quantidade À medida que escurece O nosso corpo reconhece Diminui essa quantidade Para preparar Para dormir Para dormir bem Porque se ele ficar ali Ele deixa aceso E não dorme Então Então ele é natural Que tem isso Então ele diminui E ele é um anti-inflamatório Natural Importante Porque a gente Que não é da área de saúde As pessoas comentam Muito Passou de A noite A tosse Tacou A noite Tem a febre É isso Que piorou Exatamente Por quê? Porque diminui ele E a tosse Porque fica deitado Daí é difícil Do muco sair Já começa a tossir Começa a tossir Então Há essa dificuldade Roberto De você ter Locais onde haja Um atendimento Voltado para esse Para esse público Que trabalhou Que está cansado Que ficou o dia inteiro Que não consegue Muitas vezes Ir em uma unidade de saúde Durante o dia Principalmente No caso das crianças Porque às vezes O adulto chega em casa Ele acaba Acaba dormindo Faz um chá Principalmente o homem O homem Na versão Procura médico Agora Quando você chega em casa O teu filho Está ali com coriza Está com um pouquinho Mais quente Joro Não tem como Procurar um Procurar um atendimento E aí vai procurar O atendimento Onde 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 ele conseguir Que ele consiga O atendimento E que consiga Receita Medicação Quando há Essa distribuição É onde ele Onde vai acumular Todas as pessoas Indo naquele mesmo lugar O que nós vemos Na nossa cidade Mas em outras também Aqui o centro De atenção A criança As UPAs Então vai aumentar A procura Por esses lugares No caso de quem Tem plano de saúde E vai para os Prontos de atendimento Dos hospitais Então realmente O sistema De saúde Ele é bastante difícil Por todas essas questões E esse é o momento Que nós estamos vendo Ele é difícil Nos 12 meses do ano Isso Mas agora A gente teve Algumas Teve Acho que a febre amarela Teve um tempo Que também aumentou Não é febre amarela Não é febre amarela Não é febre amarela Que teve aquela questão Do macaco Que era transmitido Ah sim É Que foi resenimento Que não era algo Também comum Então nós estamos Com algumas questões Que acaba aparecendo Que nós não tínhamos Até então O ano passado O ano passado também Roberto Nós tivemos Uma situação parecida Agora Porque antes Você tinha A circulação De um ou dois Vírus ao mesmo tempo Então era mais fácil Para fazer O diagnóstico E fazer o tratamento Hoje Como eu te disse Agora No mínimo Você tem quatro situações E agora O que é Dengue Covid Febre A própria infecção bacteriana Censicial respiratório Que atinge mais as crianças Então Eles estão aí Eles estão circulando E principalmente A gente está falando Desses locais Que tem um acúmulo De pessoas Aguardando o atendimento Então você está com Alguns sintomas Pode ser sete No mínimo sete A gente chegou ali É Então você está com um deles Podem ser o mais simples Mas se você está com alguém De um lado ali Que está com Covid Então você foi de repente Exato Por um motivo E o outro E acaba adquirindo Covid Porque a Covid Às vezes acaba Ficando em segundo plano Para a questão Da Dengue Mas a Covid Ela tem um número grande Aumentou nos últimos meses De forma significativa Os casos de Covid Exato Desses sete Que eu comentei com você Você pode tirar uns dois Mas os outros cinco Mais ou menos cinco São transmissíveis Então ele transmite Para outra pessoa Que está perto Dois não Dois não Desses sete Que a gente viu Dois não Mas é transmissível Então se estiver junto Pode ser que a pessoa Pegue o outro vírus E então Acaba aumentando Mais um número De casos O que eu chamaria Atenção Para aquilo Que é possível Roberto Aquilo que é possível Que nem todos Estão abrangidos Por isso Que é possível As vacinas A vacina Ajuda Diagnóstico Porque Se eu tomar A vacina Para Influenza Eu vou ficar Protegido Eu não vou ter Uma febre maior Se eu entrar Em contato Com a influência Eu não vou ter Uma febre maior Então Na hora que Busco atendimento Vai perguntar Tomou vacina Para gripe Tomei Então gripe Não deve ser Porque não estaria Não deixaria ruim Desse jeito E aproveitando Esse gancho Vamos chamar Atenção guardando Da população Nessa semana Viu um reportagem Se não me engano A procura Pela baixíssima Foi de 22% Se não me engano Exato Então um número Muito baixo A gente reclama Tanto do sistema De saúde Que não funciona E nos casos Que o sistema De saúde funciona Que nesse caso É oferecer A vacina Seja da gripe Da influência Ou outras A população Não busca No sábado Nesses dias Teve aí Uma campanha De vacinação Temos o ônibus Da vacina Temos as unidades Saúde Que oferece a vacina Daqui a pouco A gente vai falar Grato e também Claro A gente paga os impostos Mas na hora Ela tem um custo Mas você não paga Vai desembolsar A pessoa não conseguiria Tomar Então as pessoas Não buscam Inclusive as filas Quer ver Roberto Um exemplo Que pode ser até extremo Mas não é Está disponível No sistema público Vacina para adolescentes Para Contra HPV Está comprovadíssimo Comprovado Que o HPV É um causador De câncer colo de útero Está comprovado Só depende de condições Para a mulher Lá no futuro Ter o câncer De colo de útero Uma das formas De prevenção É a vacina Com HPV Então Está disponível No particular Para uma pessoa De 20 25 anos Se for Se for tomar Essa vacina No particular Mil reais E no SUS Não paga Não paga Porque tem Vacinas ali O suficiente E as pessoas Não vão Não buscam Os adolescentes Que seria fundamental Ele estar fazendo Uma proteção Lá para o futuro Então Você tem que enganar Mas o HPV É para menina E menino Para menino Os dois tomam Os dois tomam Isso Os dois tomam Por causa da contaminação Você lembra mais Da mulher Da menina Exato Então Está disponível Existem alguns Alguns estudos Mostrando que Austrália Nova Zelândia E outros países Conseguiram Diminuir Significativamente Para quase zerar Os casos De câncer de colo De útero Por HPV Nas mulheres Então Traz resultado O sofrimento Das pessoas E também Aumenta E não paga E não paga A vacina Que é do calendário As vacinas Que fazem parte Do calendário São oferecidas No SUS No serviço público Não paga E mesmo assim As pessoas não levam E infelizmente Nos últimos anos Por uma questão política As pessoas deixaram De buscar Criar um preconceito Com a vacina Que é justamente o contrário A vacina que protege As pessoas têm aí Criou Um mito De que a vacina É ruim Que a vacina Traz prejuízo à saúde Que é uma besteira A ponto da gente A ponto da gente Ficar preocupado Com a volta Da polio Porque diminuiu também O que está erradicado Os anos 70 Não digo como isso Mas se ocorria É Há muito tempo Então Se não tiver A vacinação Contra poliomilita Nós podemos Voltar ao retorno E daí Imaginem as consequências Tanto psicológicas Orgânicas De uma criança Que vem a ter polio Vai ter que fazer Acompanhamento Para o resto da vida Sendo que era prevenível Com outras Consegue resolver Questão de conscientização Dos pais Bem nós estamos aí Com o professor Errolson Cruy Que é especialista Na área de saúde Professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa Foi em vice-reitor Aqui já Administrou algumas áreas Da saúde Em Ponta Grossa Para a gente falar Da questão da saúde Desse momento Que nós estamos vivendo Aqui não só Na município de Ponta Grossa Mas como nós moramos aqui Nós estamos Tendo que discutir A nossa situação Ano eleitoral Um assunto que vai ser Bastante debatido Nas campanhas eleitorais Nos debates E que nesse ano Com certeza Vão aparecer receitas milagrosas Para zerar a fila na saúde Para dar um bom atendimento A população Mas sim que se faça Uma discussão às vezes De forma um pouco mais séria E é isso que a gente Sempre defende aqui Independente de questão De sigla partidária Que a discussão Seja feita de forma séria Para que Não seja somente No ano da eleição Para ludibriar o eleitor Para buscar o voto E sim pensando Numa solução A médio e longo prazo Então saúde É um assunto que tem que ser Bastante debatido Mas de forma séria Mas de forma séria E responsável Lembrando que o nosso bate-papo Ele tem aí O oferecimento Da farmácia E também da adeiga imperial Para a gente Universal As pessoas tinham que ter Uma contribuição Eu lembro quando eu era pequeno E tinha uma carteirinha Do INPS Eu tinha a carteirinha marrom Tenho ainda A carteirinha do INPS Exato Então meu pai era a carteirinha inteira Lá era ativo E contribuía com o sindicato Ele pagava por mês E tinha que ter a carteirinha Então se você não tivesse a carteirinha Você não tinha acesso ao atendimento Hoje o SUS Naquele tempo Era o INPS Era o INPS E agora depois ele universalizou E não são todos os países Que tem esse modelo de atendimento Porque hoje O pior cidadão Que não paga no plano de saúde Qualquer seja o problema dele Ele pode ter uma gripe Uma simples gripe Ou um infarto Que ele vai ter o atendimento Do SUS Mas isso não é no mundo inteiro O Brasil é um modelo Entre outros Um pouco diferenciado Veja, Roberto E relembrando um pouco Aqui da nossa idade Disso que se comentou Sobre a contribuição Os ferroviários Tinham um sindicato muito forte Então os ferroviários Através do seu sindicato Contratavam médicos Contratavam dentistas Que faziam esse atendimento Sindicato dos comerciários O hospital, inclusive O hospital 26 de outubro Era o hospital dos ferroviários Então eles foram um destaque Aí depois em 1988 Um pouco antes até Houve a fusão de tudo E aí a criação do SUS E que o SUS foi se desenvolvendo Aos poucos E como você falou Hemodiálise Cirurgia cardíaca Transplante de medula óssea Várias doenças Recebem o atendimento Pelo SUS Tivemos o Faustão Que é o ensino do Número Isso Teve o transplante do coração Mas não sei se você teve Teve do Quim também Já teve também E o transplante Ele é feito pelo Pelo SUS Faz pelo SUS Tem uma fila Uma fila não Uma lista Senão gera um pouco de confusão Então tudo isso Pelo SUS Aí aos poucos Foram fazendo as divisões Das suas atribuições O que cada um faz Mas nós temos um modelo Que ainda não é o ideal Porque ele ainda não é financiado De maneira adequada Já estão tentando Várias outras formas De estabelecer Qual é o financiamento Que tem algumas coisas Que são difíceis Tá Roberto Vou exemplificar aqui Porque já falei outras vezes Pense uma mulher Fazer uma cirurgia De histerectomia Pelo SUS Ela sofre Uma mulher aí Na faixa dos 40 anos Não tem mais Já teve filhos Então ela precisa Fazer essa Retirada do útero O SUS paga Pro médico Que vai fazer A primeira consulta Vai pedir exames A paciente vai voltar E ele vai agendar Essa cirurgia Aí ele vai pra cirurgia Opera num dia Chega cedo Opera num dia No outro dia Ele passa a visita Da alta E depois de um mês Mais ou menos A paciente volta Pra ele dar A alta cirúrgica Ele vai receber Um acompanhamento Bem completo 270 reais Que é o valor De uma consulta Pro médico De um médico Tudo isso Isso que a cirurgia Não deu problema Foi uma hora e meia De cirurgia Ali mais ou menos A cirurgia Porque se deu algum problema Continua e está no mesmo preço Não muda O valor Não tem o adicional Muito bem Então nós agradecemos A tua participação Eu que agradeço Um pouco sobre essa questão Da saúde E às vezes tem alguns termos Que a gente vê por aí Que não é muito debatido Às vezes não é trazido Para ser discutido A questão do salário Dos médicos Salário da prefeita A questão do custo De um hospital De ter um hospital público A questão de não Mesmo nós estamos Em uma ano eleitoral Não exagerar E na campanha Não tentar Eludir o eleitor Com promessas Que não serão cumpridas Porque a questão Do financiamento Da saúde É uma questão Bastante delicada E que não tem milagre Não O dinheiro é único Não dá para Produzir dinheiro É importante E você como é um conhecedor Da saúde Na teoria da aula E na prática Porque também Já atua Administrando E tem bastante conhecimento Então é importante Trazer esse alerta Para a população Para que quando for Debater Discutir as propostas Para que se analise Muito bem Se aquilo que está Sendo falado É só promessa De campanha Ou é algo realmente De proposta Para mudar um pouco O nosso sistema De entendimento de saúde Então mais uma vez Muito obrigado Eu que agradeço Mais uma vez Roberto Pela oportunidade De ter vindo aqui A gente discutir É sempre bom a gente Discutir Porque a gente melhora A gente aprimora Ajusta os conceitos Aprende com outras ideias Então muito bom Obrigado por esse espaço E obrigado ao portal BNT Também por essa oportunidade E a discussão Sempre é importante Quando não tem interesse Daí fica mais tranquilo Mais tranquilo Claro mesmo Exato Também hoje Nós falamos sobre a questão Da saúde Uma questão bastante importante Aqui no município De Ponta Grossa Que nas últimas semanas Nos últimos anos Aí foi bastante debatido Nós tivemos a questão Da pandemia Nós estamos com a questão De uma epidemia Da dengue As pessoas estão sofrendo Bastante Principalmente No serviço público E esse ano E é importante A gente falar Na questão eleitoral Porque será o ano Que a gente vai Debater novamente Os problemas Da nossa cidade E dentre elas O principal Um dos principais É a questão Da saúde pública Então você que está Nos acompanhando Discuta bastante Discuta bastante isso Durante a eleição Cobre dos candidatos Propostas Viáveis Propostas Execuíveis Para que a gente tenha Não só neste ano Mas a partir do ano Que vem Questões Realmente De melhora Na nossa saúde pública Assim como Na segurança Na educação Na assistência Em várias áreas Então nós agradecemos A tua participação Lembramos De que esse programa Tem oferecimento Da farmácia Os Fleming Também Da Dega Imperial E naquele dia Nós estaremos aí Novamente Com o Papo Aperto Com o Roberto Com mais um assunto Que interesse A nossa comunidade De Ponta Grossa E da região Oferecimento Fleming Redes de farmácias Com o Papo Aperto Com o Papo Aperto